Você sabe, a vida é feita de escolhas. A nossa foi crescer junto com o Brasil. Nos últimos 10 anos, quadruplicamos de tamanho em valor de mercado. Mergulhamos nessa imensidão azul. E escolhemos ir ainda mais longe, até descobrir petróleo no pré-sal. Depois, outra escolha. Produzir em tempo recorde. Sete anos após a descoberta, já estamos produzindo 300 mil barris por dia do petróleo do pré-sal. Tudo porque lá atrás, entre tantas cores, escolhemos essas duas. Novas oportunidades estão surgindo e nós estamos prontos para elas. Por isso, estamos investindo 236 bilhões de dólares até 2017. Para os desafios de hoje, a energia de sempre.